Mentirosa Vai, chama Isso é pisado, legal Meu parceiro Maldo Cedês Hora DJ Chagas Filho Vem Vem pro repertório diferente Vem comigo assim Você sempre falou que me amava E eu de novo acreditava Mas o fundo só me fez sofrer Falou que eu me entregava ao seu coração Eu me orgulhei nessa paixão Quando o vim já tava louco por você Mentirosa Traiçoeira Você mentiu, você jurou a vida inteira Mentirosa Não vai dar não Você feriu, você machucou Meu coração Pisa, pisado, legal, hein? Mais uma falando de amor Meu parceiro, Vinícius Divulgações Tamo junto Vem com o RL assim, ó Você sempre falou que me amava E eu de novo acreditava Mas o fundo só me fez sofrer Oh, oh, oh Falou que eu me entregava ao seu coração E eu mergulhei nessa paixão Quando o vim já tava louco por você Mentirosa Mentirosa Traiçoeira Você mentiu, você jurou a vida inteira Mentirosa Não vai dar não Você mentiu, você machucou meu coração Mentirosa 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 Traiçoeira Você mentiu, você jurou a vida inteira Mentirosa Não vai dar não Você mentiu, você machucou meu coração Isso é bizarro legal, hein? Vem pro repertório diferente Mais um sucesso do meu forró Que bizarro legal, hein? Traz o horário nos paredões Meu parceiro, Zé Luco de Indicações Tamo junto, hein? Bora, Zé Maria de Indicações Meu parceiro, Jorge Souza Vem comigo assim, ó Não vou ficar aqui lembrando de você Você me machucou demais, só me fez sofrer Vou fazer de tudo pra te esquecer de uma vez por toda Você feriu demais o meu coração Como se fosse nada, hoje eu vou no chão Agora arrependida de se quer voltar Que quer voltar Acabou Não adianta chorar Até me implorar Eu não volto pra você Eu não volto pra você Acabou Procure entender Eu sei que você vai sofrer E aí você vai viver O valor que me deu Antes de me perder Não vou ficar aqui lembrando de você Você me machucou demais, só me fez sofrer Por fazer de tudo pra te esquecer de uma vez por toda Você feriu demais o meu coração Como se fosse nada, hoje eu vou no chão Como se fosse nada, hoje eu vou no chão Agora arrependida de se quer voltar Acabou 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 Cê pensava legal ao vivo, chama no piseiro Meu amigo é Léo Buqueque, Zé Maria Divulgações, tudo junto Hoje me lembro bem da minha infância, aquele tempo de criança O tempo bom que não volta mais Quando eu brincava no quintal de casa, assim que o fogo espalhava as brasas Só recordação hoje é o que me traz Dos meus amigos que alguns já se empolham A gente apostava corrida depois Depois da do perreiro ia jogar futebol O sonho de menino de ser vencedor Meus amigos queriam todo ser doutor Eu só pensava em ser vaqueiro como hoje eu sou Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro desde que era menino Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro nordestino Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro, sou vaqueiro, sou Saí lá da fazenda, é o vaqueiro do interior Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro desde que era menino Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro nordestino Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro, sou vaqueiro, sou Saí lá da fazenda, é o vaqueiro do interior Chama no piseiro Hoje me lembro bem da minha infância Aquele tempo de criança O tempo bom que não volta mais Quando eu brincava no quintal de casa Acertia o fogo e espalhava brasas Só recordação hoje é o que me traz Dos meus amigos que algum já se foi A gente apostava por reina de pôr Depois lá no terreiro ia jogar futebol O sonho de menino de ser vencedor Meus amigos queriam tudo ser doutor Eu só pensava em ser vaqueiro como hoje eu sou Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro desde que era um dia Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro nordestino Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro, sou vaqueiro, sou Saída da fazenda, vaqueiro do interior Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro desde que era um dia Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro nordestino Eu sou vaqueiro, sou vaqueiro, sou vaqueiro, sou Saída da fazenda, vaqueiro do interior Dá-lhe pisada legal Mais um sucesso de uma pisada legal Pra estourar nos paredões, hein? Caprichar no sol e os maior teclas Chama na pressa Vem comigo assim, ó Chegou o fim de semana, eu vou partir pro desmonteiro Galera já tá pronta, tá chamando no piseiro Ninguém fica parado, todo mundo quer dançar Esse solinho diferente, vai fazendo rebola Chegou o fim de semana, eu vou partir pro desmonteiro Galera já tá pronta, tá chamando no piseiro Esse é o novo hit que chegou, é sensação Se liga no solinho, que toca no paredão Meu parceiro, Elis Santos, tradições Bora donar divulgações Vem com o rebato de diferente Isso é pisada legal Chegou o fim de semana, eu vou partir pro desmonteiro Galera já tá pronta, tá chamando no piseiro Ninguém fica parado, todo mundo quer dançar Esse solinho diferente, vai fazendo rebola Chegou o fim de semana, eu vou partir pro desmonteiro Galera já tá pronta, tá chamando no piseiro Esse é o novo hit que chegou, é sensação Se liga no solinho, que toca no paredão Chegou o fim de semana, eu vou partir pro desmonteiro Galera já tá pronta, tá chamando no piseiro Ninguém fica parado, todo mundo quer dançar Esse solinho diferente, vai fazendo rebola Chegou o fim de semana, eu vou partir pro desmonteiro Galera já tá pronta, tá chamando no piseiro Esse é o novo hit que chegou, é sensação Se liga no solinho, que toca no paredão Que solinho é esse? Isso é pisar, tregar Chama pra dançar Vem, isso é pisar, tregar Mais um do repertório diferente Meu parceiro Vilmar Ferreira Bora no Nato Divulgações Tamo junto Vem comigo assim E a novinha já chegou na frente do paredão Levantando a rabeta e balançando Popozão, a macharada gostou A macharada quer E todo mundo vai falando Que doçura de mulher E a novinha já chegou na frente do paredão Levantando a rabeta e balançando Popozão, a macharada gostou A macharada quer E todo mundo vai falando Que doçura de mulher Que corpo de mulher que só ela tem Quando chega na balada Não tem pra ninguém o baile todo Para só pra te olhar Abre alas, dá espaço Só pra ver ela passar Que corpo de mulher que só ela tem Quando chega na balada Não tem pra ninguém o baile todo Para só pra te olhar Abre alas, dá espaço E a novinha já chegou na frente do paredão Levantando a rabeta e balançando Popozão, a macharada gostou A macharada quer E todo mundo vai falando Que doçura de mulher E a novinha já chegou na frente do paredão Levantando a rabeta e balançando Popozão, a macharada gostou A macharada quer E todo mundo vai falando Que doçura de mulher Que corpo de mulher que só ela tem Quando chega na balada Não tem pra ninguém o baile todo Para só pra te olhar Abre alas, dá espaço Só pra ver ela passar Que corpo de mulher que só ela tem Quando chega na balada Não tem pra ninguém o baile todo Para só pra te olhar Abre alas, dá espaço Só pra ver ela dançar Vem! Isso é pisado legal! Mais um sucesso do meu pisado legal Pra estourar os paredões E Vem pro repertório diferente A princípio nos olhos vão teclados E vem comigo assim As meninas chegam no piseiro Na frente do paredão Eu começo a tocar E elas descem até o chão É o som do meu swing E a galera fica louca E a jovinha aparecendo Com um dedo na boca As meninas chegam no piseiro Na frente do paredão Eu começo a tocar E elas descem até o chão É o som do meu swing Galera fica louca E a jovinha vai descendo Com um dedo na boca E vai descendo E vai descendo A jovinha fica louca Vai descendo Meu piseiro Com um dedo na boca E vai descendo 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 Com um dedo na boca E vai descendo E vai descendo Diferentinho As meninas chegam no piseiro Na frente do paredão Eu começo a tocar E elas descem até o chão É o som do meu swing A galera fica louca E a jovinha vai descendo Com um dedo na boca E as meninas chegam no piseiro Na frente do paredão Eu começo a tocar E elas descem até o chão É o som do meu swing E a galera fica louca E a jovinha vai descendo Com um dedo na boca E vai descendo E vai descendo A jovinha fica louca E vai descendo E vai descendo As ovinha fica louca E vai descendo O meuágulos Com um dedo na boca E vai descendo Com um dedo na boca Capricho no solinho aí Isso é pisada legal Vem com repertório diferente Pra tocar nos paredões Mais um sucesso do meu pisado é legal Chama na sofona esmaltecla Isso é pisado é legal Meu parceiro Matheus de Incações Bora, ele é o buqueque Vem comigo assim, ó Eu vivo sempre apaixonado pensando em você E você louca alucinada querendo me ver Mas o problema são seus pais que não autorizou Porque eu sou maturo do interior Eu vivo sempre apaixonado pensando em você E você louca alucinada querendo me ver Mas o problema são seus pais que não autorizou Porque eu sou maturo do interior Não se preocupe minha negra não vou desistir Pois esse nosso amor você vou conseguir Vou te levar embora para o meu sertão Pra fazer morada no meu coração Não se preocupe minha negra não vou desistir Pois esse nosso amor você vou conseguir Vou te levar embora para o meu sertão Pra fazer morada no meu coração Vem com um repertório diferente Mais ou menos assim, ó Eu vivo sempre apaixonado pensando em você E você louca alucinada querendo me ver Mas o problema são seus pais que não autorizou Porque eu sou maturo do interior Eu vivo sempre apaixonado pensando em você E você louca alucinada querendo me ver Mas o problema são seus pais que não autorizou Porque eu sou maturo do interior Não se preocupe minha negra não vou desistir Pois esse nosso amor você vou conseguir Vou te levar embora para o meu sertão Pra fazer morada no meu coração Não te preocupe minha negra, não vou desistir Pois esse nosso amor você vou conseguir Vou te levar embora para o meu sertão Pra fazer morada no meu coração Eu gosto de forró, eu gosto de zoeira Eu sou desmantelado, eu sou da bagaceira Mas se tem vaquejada, eu sou vaqueiro de primeira Mais um autoral, hein? Isso é pisada legal Capricho no sol e small teclas E toda sexta-feira começa a jornada Preparo meu cavalo e vou pra vaquejada Avisa as meninas que o vaqueiro vai chegar Depois eu vou ir na faixa e ser o campeão Eu vou cair na farra da comemoração Dançar com a vaqueirinha na frente do caridão Eu gosto de forró, eu gosto de zoeira Eu sou desmantelado, eu sou da bagaceira Mas se tem vaquejada, eu sou vaqueiro de primeira Eu gosto de forró, eu gosto de zoeira Eu sou desmantelado, eu sou da bagaceira Mas se tem vaquejada, eu sou vaqueiro de primeira Chama na pressão E toda sexta-feira começa a jornada Reparo meu cavalo e vou pra vaquejada Avisa as meninas que o vaqueiro vai chegar Depois eu vou ir na faixa e ser o campeão Eu vou cair na farra da comemoração Dançar com a vaqueirinha na frente do caridão E toda sexta-feira começa a jornada Preparo meu cavalo e vou pra vaquejada Avisa as vaqueirinha que o vaqueiro vai chegar Depois eu vou ir na faixa e ser o campeão Eu vou cair na farra da comemoração Dançar com a vaqueirinha na frente do caridão Eu gosto de forró, eu gosto de zoeira Eu sou desmantelado, eu sou da bagaceira Mas se tem vaquejada, eu sou vaqueiro de primeira Eu gosto de forró, eu gosto de zoeira Eu sou desmantelado, eu sou da bagaceira Mas se tem vaquejada, eu sou vaqueiro de primeira Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.